O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura realizou nesta sexta-feira a eleição para escolher cinco instituições representantes da sociedade civil para o mandato de 2023 a 2025. Foram nove eleitores para sete candidaturas e cinco vagas. Porém, no início da reunião, duas instituições se uniram para formar uma única candidatura. Representante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, Antônio Pedro Soares, explicou como decorreu o processo eleitoral. O edital foi divulgado, nós tivemos nove instituições que se habilitaram no processo, das quais apenas duas se habilitam como eleitoras e não como instituições candidatas. Até porque existe um dispositivo na lei que determina que, após dois mandatos consecutivos, uma entidade não poderia ser reconduzida, apenas uma reeleição por período. Foi um processo bem importante e mostra a maturidade das organizações e dos movimentos no fortalecimento aqui do sistema estadual de prevenção e combate à tortura. Foram eleitos o Instituto de Estudos e Religião, o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, a candidatura dupla com a Frente Estadual de Desencarceramento como titular e o Movimento de Mães da Amar como suplente. E há também candidatura dupla com a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial como titular e a Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado como suplente. Fran Sérgio Goulart representa a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e falou sobre a atuação das instituições na prevenção e no combate à tortura e a importância desse serviço para o Estado. A gente acha de suma importância, numa conjuntura que a gente teve invenciado de violações que vêm acontecendo dentro do sistema prisional, também relativas a comunidades terapêuticas, a gente fortaleceu o trabalho em rede das organizações que a partir de hoje passam a fazer parte do comitê. Ou seja, a nossa tarefa institucional, pelo que a própria lei compete, é da gente poder monitorar, acompanhar, poder contribuir com a política de prevenção e combate à tortura do Estado do Rio de Janeiro.